Olá criadores e criadores, tudo bem? Hoje nós temos duas atividades aqui no Criadoro. Primeiro, a gente vai verificar se nasceram os filhotes, né? Tem dois ninhos para ver hoje, se nasceram os filhotes. E depois vamos preparar uma farinhada aí, que eu vou explicar melhor para vocês qual o tipo de farinhada que eu forneço para os canários o ano inteiro. Mas nessa época é dia sim, dia não. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo. Ative o sininho, esqueça de ativar o sininho para receber as notificações e atualizações sempre que sair um vídeo novo. Então, deixe seu like para a gente ir medindo o acesso de vocês. E conforme for passando o dia, surgindo as dúvidas, a gente vai respondendo. Então vamos lá, né? Hoje dia 3, nós temos aí dois linhas para verificar. A gaiola 28 e a gaiola 21. Vamos lá. Gaiola 28, estava aqui, né? O ovo no choco, que eu estava esperando. Nascer os filhotes. Aí vamos ver como é que está o andamento aí. Então nós já temos aí um filhote, está vendo? Nascido. O latim está lá com fome. Daqui a pouco nós vamos colocar aí uma farinhada aí para a mãe estar alimentando e ele está se desenvolvendo aí o mais rápido possível, né? Para ficar saudável. E aí a gente também, eu já costumo trocar, né? Estava o ovo no choco, porque estava chocando. E aí eu já vou trocar a minha plaquinha aqui, filhote no ninho, para eu não esquecer, porque eu tenho que todo dia dar uma olhadinha aí para ver como é que está o andamento. E vamos lá na outra 21. Mesma coisa, tá? Ovo. A mãe está lá, vamos ver como é que está aí o andamento do nascimento dos filhotes. Aí está lá, dois filhotinhos, tá? Provavelmente deve ter mais um aí para nascer. Vai nascer aí entre hoje à noite e amanhã, né? É aquilo que eu sempre comento, né? Por que que eu tiro os ovos e volto tudo de uma vez? É para que eles nasçam, tá? Num período aí de tempo, mais curto possível de diferença. Para não ter um tamanho, né? Diferente, muito grande um dos outros. Que isso acaba atrapalhando o desenvolvimento deles. Então, está lá, mais uma plaquinha, filhote no ninho, tá? Então, e aí a gente vai voltar lá para aquela fichinha de novo, que eu mostrei ontem. Vou anotar a quantidade que nasceu, o dia que nasceu. Agora vamos preparar a farinhada aí. Então, vamos lá, pessoal, preparar a farinhada, tá? Ó, isso aqui não é propaganda não, tá? Essa aqui é porque eu uso pela facilidade que eu tenho de adquirir lá no meu clube. Mas existe uma outra marca também no mercado. Aí cada um, né? Faz da forma que acha melhor. Eu, eu aqui, eu sirvo três, três porções, tá? É a minha quantidade. É a quantidade que eu, que eu utilizo no dia, tá? Então, para cada porção dessa daqui, de GMX, vai a mesma quantidade de água, tá? Nessa medida aqui mesmo, que eu tenho, já faço a mesma medida. Já deixei separado aqui, tá? E deixar aí que com uns 20 minutos aí, ela já tá pronta pra ser servida. Então, aí dá pra ver aí, tá vendo, ó? Tem a água aí ainda, ó lá, tá? Agora ela vai hidratar. E assim que hidratar, a gente já pode servir para os canais. É, eu já ia esquecendo de comentar aí, tá? Que na, junto com a GMX, eu coloco uma porção dessa aves flora, tá? Também nunca esqueça que isso aí não é indicação e não é, tá? Pra todo mundo fazer. A gente nunca pode esquecer que assim, o que dá certo no meu criadouro, não significa que vai dar certo no criadouro dos colegas, tá? Então, aí coloco, misturo aí junto também, tá? Pra ela, é... Pra ela ir absorvendo. E vamos aguardando aí pra ver o que acontece. Essa aves flora foi uma indicação de um veterinário amigo nosso, lá do clube, tá? Então, eu tô começando com ela esse ano. São probióticos, né? Que vão ajudar aí na absorção dos alimentos, na saúde em geral mesmo dos canários. Então, pessoal. É... 20 minutos, 25 minutos depois que eu fiz, olha como é que ela ficou, tá? Ela já tá toda hidratada, não tem mais água, tá? Aí agora, eu continuo fazendo a minha mistura aqui, né? Sempre lembrando que isso daqui não é... Tá? Não tô mandando ninguém fazer, não. Isso aqui, como eu digo, cada um tem o seu preparo, cada um tem o seu modo de cuidar dos canários. O meu é esse e tá dando certo, tá? Então, eu hidrato, tá aqui, e aí eu misturo com mais essa farinhada seca, tá? Que é uma parte de sabor forte, uma parte de pepe palato e uma parte de ovo power, tá? Aí jogo aqui mais quatro medidas dessas, misturo tudo e vou servindo pros canários. Pra mim tá funcionando, tô muito contente esse ano, que realmente os filhotes começaram a nascer, tá? E aí isso acaba empolgando a gente aí pra dar continuidade à nossa criação. Bom, pessoal, foi mais ou menos isso por hoje, tá? Agora eu vou servir os canários aí. Se gostou do vídeo, dá um joinha aí, dá um like. Se não for inscrito, se inscreve, tá? Não deixe de se inscrever. E coloca lá no sininho lá, pra poder receber todas as atualizações, todos os vídeos que a gente fizer. Obrigado, pessoal. Abraço. 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 Obrigado.